É isso aí pessoal, segunda-feira, 2 de setembro de 2019, estou aqui em Santos, como vocês podem perceber, bem juntinho aqui a linha do VLT, na praia do Itararé, em São Vicente, uma área que ficou urbanizada, eu tenho os vídeos já de muitos anos com essa área aqui toda em obras, então agora aqui eu não cheguei a vir para mostrar aqui exatamente nesse trecho, essa aqui é uma rua paralela, a linha aqui nesse pedacinho, que é a rua da Constituição, aqui em São Vicente, está aqui, VLT da Baixada Santista, que liga Santos a São Vicente, São Vicente a Santos, e desde a área do Porto até a parte ali pertinho da ponte, que liga a área continental de São Vicente. Então, foi uma obra que foi feita durante, demorou bastante, um certo tempo, né, para finalizar, e já temos aqui o transporte fluindo, né, e ainda com vias de ser ampliado, né, ou não até aqui, nesta manhã de segunda-feira, ali o trânsito intenso, né, da Avenida Manuel da Nóbrega, ali à frente, apesar de ter um posto de gasolina que está tampando, nós temos ali a ilha Urubuqueçaba, que já ali já pertence a Santos, né. Então é isso aí, pessoal, é um vídeo rápido, só para mostrar um pouquinho aqui desse aspecto do VLT passando por aqui, deixa eu ficar aqui no meio da via, né, com muito cuidado para não acontecer nada, né. Notem que aqui foram criadas umas passarelinhas, que justamente você, para os moradores, né, pequenas passagens aqui, para que os moradores possam aí atingir as ruas de trás, passando em, sem passar pelo gramado aqui, né, pela área da grama, né. Ficou uma área bonita, urbanizada em vista do que foi no passado, né, que ficou um bom tempo aí abandonado, aqui era apenas uma linha férrea da Estrada de Ferro Sorocabana, existia somente um trilho, lembrando que esses trilhos atuais do VLT não são os mesmos que os trens usavam, obviamente, e foram todos retirados e foi se reconstruindo a linha, né, por uma questão de segurança, mas ficou uma área urbanizada bonita, aqui no Itararé, em São Vicente. Para quem é daqui da Baixada e faz tempo que não vem até aqui, realmente lembra como era esse pedaço aqui, praticamente um terreno com uma linha de trem, Matagal, Mato Alto, né, e felizmente aí o VLT, além de trazer o transporte elétrico, que é limpo, né, que não polui, confortável, ligando rapidamente aí Santos e São Vicente, através de linhas assim como essa aqui, que é uma linha exclusiva, fora do trânsito, além de tudo mais, proporcionou aí um embelezamento, vamos dizer assim, uma harmonização aqui do ambiente. Olha aqui o trânsito, como sempre aqui, Santos e São Vicente, sempre bastante movimentado. Ali à frente nós temos a Ilha Porchat, na área da Praia do Itararé, aqui em São Vicente, ok? É isso aí, pessoal, agradecer a você que comenta, curte, compartilha, faz comentários, críticas, sugestões, enfim, é bastante importante aí, agradeço demais aí, porque isso é importante para a gente poder seguir uma linha coerente, né, nos nossos vídeos. Está aqui a linha bonita, né, urbanizada do VLT da Baixada Santista, aqui em São Vicente, junto à Praia do Itararé, ok? É isso aí, pessoal, grande abraço e até a próxima.